A base, feijão, batata, os temperos, bem temperada, acima de tudo, se levar carne, bem temperada. São os produtos nós aqui mesmo da terra, que não têm químicos nenhum, aliás, as nossas sopas são mesmo produtos daqui, das nossas hortinhas, desde a couve, as próprias carnes também são tratadas aqui, não é? Arranjadas aqui, as couves, as batatas, a cebola, tudo é mesmo daqui, as abóboras, tudo é das nossas hortinhas. Estes são os ingredientes para uma boa sopa. A freguesia de Proença-Avelha, em Idanha Nova, recebeu este fim de semana a 17ª edição do Festival de Sopas Tradicionais, um festival gastronómico que dá a conhecer a variedade de sopas da região. Foi um desafio que foi iniciado há 17 anos atrás, que se encontra hoje enraizado e bastante consolidado, não é à toa que, de facto, voltamos a ser este ano o maior festival de sopas do país. Enquadramos neste festival também o 17º encontro de acordeonistas e educadores de Concertina. Foi um evento que foi ganho a pulso pela população de Proença-Avelha, pelo povo. Nota-se, de facto, esse gosto que o povo tem neste evento, que envolve toda a população, desde os trabalhos iniciais até amanhã à apresentação das sopas. Marca para a Proença, para a Idanha e para o país, sendo o maior festival das sopas, obviamente. A sopa é tradicionalmente portuguesa, a característica das nossas sopas é muito apreciada, principalmente pelos portugueses, que são, em média, dos maiores consumidores de hortícolas na Europa. Um festival que nasceu para preservar as receitas de sopas que se faziam antigamente, preservando assim a riqueza gastronómica da região. Era um dos propósitos ir à raiz daquilo que são as nossas raiz, tradições, enfim, e idealizamos este festival de sopas. Começou com uma pequena festa em que quisemos promover as sopas tradicionais, preservar o receituário tradicional e incentivar aquelas pessoas mais idosas a expor isso mesmo, a tentar deixar estes receituários para ficarem para gerações vindoras, mas também incentivar a restauração do Conselho de Idanha Nova a ter este receituário nos seus médios tradicionais. Começou em 2003, como disse, com 13 sopas, foi crescendo ano a ano e hoje lá estamos com mais de 100 sopas. Quando se apresentarem mais de 100 sopas a concurso, demonstra bem a diversidade e a nossa riqueza gastronómica. É isto que com este festival queremos mostrar, a riqueza, obviamente, antes de mais, de Provença à Velha, do Conselho de Idanha, mas de todo o país, de todos os nossos portugueses, primeiro como consumidores e depois como bons cozinheiros, boas cozinheiras, a fazer sopas. Este ano foram a concurso mais de 100 sopas. São mais de 100 sopas a concurso, este ano vamos ter 110 sopas, todas diferentes, portanto amanhã teremos cerca de 3.500 litros de sopa para o pessoal provar. A concurso estavam restaurantes, instituições e outros talentos da gastronomia de toda a região. Temos bastantes, tenho a sopa do meu perrito, meu perrito. Tenho a espinha do cão, temos a sopa da sorna, caldo verde e as sopas do paróquia, entre a sopa de Provença e tudo. E o que é que levam estas sopas? A base é cão, como é a sopa do cão, ele já morreu há alguns dias, mas pronto, coitadinho, descanso em paz. Depois de tudo há a base dos legumes daqui, batata, feijão, por aí. Isto também é uma forma de promover os produtos aqui da terra? Claro, acima de tudo acho que acabamos por promover o que é nosso, o que é bastante importante. E que sopas é que tem aqui? Aqui há todas, aqui por acaso tem a do foro, que é mesmo a Estiana, todos os anos faço, mas em relação à Junta de Freguesia, mas é uma sopa que a Estiana ainda tem mais cabimento. Tivemos, a nossa Freguesia, a aldeia teve a celebrar 800 anos de história, encerramos no domingo passado, então acho que merece mesmo a sopa, a Estiana há mais que ano nenhum ainda merece. Depois desde as migas de feijão, lá as canjas, há sopas de favas, favas daqui, não é? As ervilhas, todos os nossos produtos são daqui. E são com produtos da terra? Com produtos da terra, aliás, as pessoas fazem questão de fazer com os produtos que têm nas hortinhas, porque geralmente todos temos um bocadinho de horta. E isso também é uma forma de promover os vossos produtos e a aldeia para fora? Sim, 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 sim. É uma maneira, é como lhe digo, todos nós beneficiamos, quem chega conhece novas coisas, conhece o sabor, porque é assim, os nossos supermercados já têm muitos produtos de qualidade, mas quem depois chega, e vimos pessoas que vêm da cidade, chegam cá, ai, mas isto é feito disto, parece que tem um sabor diferente. Tem, mas é em relação, pronto, ou não haver químicos, serem mesmo os produtos cuidados, cuidados para as nossas casas, pronto, porque o produto que nós utilizamos aqui, é como se estivéssemos, se nós fazermos a sopa para aqui, para o festival, é como se estivéssemos a fazer para casa, só que aumentamos um bocadinho a quantidade, mais nada, é a mesma coisa. Muitos foram os que se deslocaram até a Proença Velha para provarem as mais diversas sopas apresentadas. É a primeira vez que vêm ao Festival das Sopas? Não, ainda só faltei a um, desde o primeiro que cá venho. E o que é que está a achar? Muito fixe, muito fixe. Qual é a sopa preferida até agora? É assim, eu sou suspeita porque eu só gosto mais de sopas de peixe, são mais levezinhas para esta altura. Tento vir todos os anos, infelizmente só faltei uma, mas foi bem porque não pude, que gosto muito de vir aqui. E o que é que está a achar? Acho que está espetacular, o espaço já começa a ser pequeno, para tanta gente e para tanta sopa, mas está ótimo, estou a gostar muito. Qual é a sopa preferida até agora? Olha, eu normalmente aqui, como são muitas sopas, não as consigo provar todas, faço a rota das sopas de peixe. E neste momento há muito boas sopas de peixe, ainda estou a decidir qual é que vou votar, são todas muito boas. Já venho cá, pelo menos 7 a 8 vezes. E o que é que acha destas iniciativas? Sim, está boa, sou que é o pessoal, cada vez é menos. E qual é a sopa que gostou até agora? Bem, para já foi a de sopa da pedra. E ainda vai provar mais sopas? Sim, ainda vai provar mais uma a duas. Com este festival, Proença Velha cria dinamismo à freguesia e faz mexer a economia local. O nosso objetivo com isto é criar riqueza. Antes nestes territórios haviam as feiras que tinham sobretudo produtos tradicionais, isto foram caindo em desus, infelizmente os hábitos de consumo dos consumidores hoje são outros, mas estes nossos festivais fazem com que ao longo do ano as pessoas possam encontrar nestes festivais aquilo que são os nossos produtos tradicionais. A começar pelos hortícolas, neste caso, os queijos, os azeites, os nossos bolos tradicionais, o mel, enfim, os produtos alimentares que são produzidos na região. E também o nosso artesanato. E é toda esta riqueza que é possível nestes festivais fazer acontecer. Ao mesmo tempo, estes festivais também são uma forma de promover os nossos produtores e os nossos produtos. Muitas das vezes não é aqui que se faz os negócios, mas é os contactos que se fazem a partir daqui que depois fazem acontecer negócios para os nossos produtores e para os produtores que nos acompanham no festival. Mexe com a economia, que é sempre bom, não é? Mas também mexe, e isto é muito essencial, acho eu, para as nossas populações, mexe muito com a nossa autoestima. E de facto, pronto, só mexer já é bom quando mexe com a parte financeira, quando mexe com a parte social, com a parte cultural, com a parte gastronómica, portanto, é fantástico, é excelente, é um trabalho consolidado, como eu disse, que não precisa de dar provas, as provas estão dadas e de facto é um orgulho receber em Proença, na aldeia de Proença à Velha, no concelho de Idenhá Nova, distrito de Castelo Branco, o maior festival de sopas do país. Ainda durante o festival, decorreu o 17º encontro de acordeonistas e concertinas que trouxe animação ao festival. Este ano, na categoria da restauração, as sopas vencedoras foram do restaurante Zé do Pipo de Idenhá Nova, através do voto popular e a pastelaria Nuvens e Glicíneas, de tamanho de Idenhá Nova, através do voto júri. Na categoria Instituições e Associações, a vencedora foi a do Rancho Folclórico de Penha Garcia e, na categoria particular, a Isabel Pires levou a medalha da melhor sopa. O 17º Festival de Sopas Tradicionais de Proença à Velha, um dos maiores e mais emblemáticos festival gastronómico do país, trouxe durante o fim de semana a Proença à Velha, em Idenhá Nova, muitos sabores e muita animação. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri